Olha que delícia, a gente está aqui no primeiro encontro de noivas exclusiva e a gente conversa com elas, as diretoras da exclusiva, a Evelyn, a Sandra, mulheres lindas, competentes. Como é que está sendo para você, Evelyn, receber essas noivinhas hoje aqui? O evento está sendo maravilhoso, superou as nossas expectativas. Sandra, a sua loja aqui está encantando, né? Muita gente. Como é que você fica? Como é que você recebe? Era isso que você esperava? Era isso mesmo. A intenção é mostrar a loja, os parceiros, promover para as noivas informações. Então é uma noite, assim, eu diria, bem leve, em que a noiva vem, aprende igual agora nós estamos tendo uma receita com o chefe Pedro Paulo. E era exatamente isso, a pessoa conhece a loja e tem a oportunidade de trocar de experiências. Que delícia, né? Vocês que estão no mercado tem muitos anos, agora presenteando Goiânia com essa loja linda. O que as pessoas podem encontrar aqui para quem ainda não conhece a loja? Olha, a gente trabalha com um mix de marca, uma variedade incrível de produto. Temos de tudo. Para as noivas, uma linha completa. Que delícia. Vocês estão vendo as imagens da loja aqui? E hoje foi uma noite especial para as noivinhas convidadas. Enfim, elas puderam participar do que, Evelyn? Explica para o pessoal de casa. Olha, hoje a gente está oferecendo minicursos, palestras, a gente está informando para a noiva como é o convívio, a dois, a facilidade delas está fazendo a lista de casamento com a gente também. Hoje a gente também está fazendo a lista. Que delícia. Bom, para encerrar, que eu sei que tem muitos convidados para vocês se receberem, a casa está lotada, vamos deixar o endereço de contato e o telefone para as pessoas virem conhecer, principalmente as nossas noivinhas, né? Exatamente. A gente está localizado aqui na Avenida 85, número 467, o telefone é 3996-1704. E lembrando que a gente está com uma promoção incrível no nosso Instagram para as noivinhas estarem entrando em contato para saber de todas as novidades da loja. Então acessa lá, a gente participa porque está simplesmente demais. E agora a gente acompanha mais desse primeiro encontro de Noivas Exclusiva. Dá só uma olhada. Atuar como parceira da Exclusiva nesse evento foi sensacional. A ideia é muito importante porque ajuda as noivas a realmente se prepararem em todos os sentidos para o seu casamento, né? Nós temos 22 parceiros, cada um com a sua especialidade. E eu pude vir falar um pouquinho do coaching, eu sou master coach, profissional de RH de formação e também master coach. Mas com o meu trabalho de coaching, eu só trabalho com mulheres, né? Eu pude ter a experiência com muitas noivas. Para nós, o Coral da Ângelos, é um prazer participar desse primeiro encontro de noivas, trazendo novidades, tendências, né? De repertórios exclusivos, porque sem a música a noiva não entra, né? E há muitas noivas aí com expectativa para assistir o coral nessa noite aqui no primeiro encontro de noivas da Exclusiva Utilidades. A gente tem um grupo que é o grupo da Rede Goiana da Mulher Empreendedora no WhatsApp. São vários grupos e esse grupo em específico tinham todas as empreendedoras necessárias para fazer um evento acontecer. E foi isso que aconteceu. A Lucy, né, que trabalha redes sociais, trabalha marketing aqui juntamente com a Exclusiva Utilidades, começou a movimentar e as parceiras então entraram e nós temos esse evento lindo, maravilhoso aqui dentro dessa loja linda. Bom, é uma oportunidade única, né, de mostrar o nosso trabalho, enquanto nós trabalhamos com noiva e reunir profissionais de várias áreas num lugar só, trazendo interesse em comum para elas é muito importante, porque a gente vai dividindo conhecimentos, informações num lugar só. É muito importante que esses encontros trazem conhecimento, troca de ideias, além delas virem até aqui e conhecerem a beleza que está a loja deles. E o que você achou, né, do que é oferecido aqui na loja? Você achou que é muito útil para as noivas? Olha, super! Opções de presentes, tanto para chá de panela, chabá e mesmo para o casamento. O atendimento é excelente, eles estão primando muito pelo atendimento e isso a Exclusiva está de parabéns. Ah, é fantástico para as noivas, porque é uma oportunidade para elas conhecerem os profissionais e também conhecerem algo além do planejamento, né? Eu fico muito feliz, eu estou muito feliz, muito satisfeita. O evento ficou lindo, muito bem organizado, as parcerias são ótimas. Então, assim, realmente a gente alcançou um sucesso maior do que a gente esperava no evento. Eu estou muito feliz com isso, amei poder falar para esse monte de noivas, que é maravilhoso, e poder levar a minha mensagem. Para mim está sendo muito gratificante a Exclusiva dessa oportunidade, né? O primeiro encontro de noivas e está passando um pouquinho da nossa experiência como chefe de cozinha, como cozinheiro, né? Que nem eu falei antes, para as pessoas, né? Para estar passando o sabor realmente de comer, de gostar de cozinhar, de fazer bem, né? De receber bem as pessoas, isso que é importante. Está sendo espetacular. Nós ouvimos falar muito da loja, né? Através dos arquitetos e decoradores, nossos parceiros na revestique, decorações. Eles têm falado muito bem da loja. Aí surgiu esse convite para que viéssemos conhecer pessoalmente. Adoramos o evento, o público, as noivas, as cerimonialistas. É o nosso público-alvo, um público exigente, que quer um produto de boa qualidade, né? Marcas conhecidas. E como a gente já vinha ouvindo falar muito bem da Exclusiva, nós viemos conferir pessoalmente. Gostamos muito. Tchau, 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 tchau.